É a consagração de David Carreira no Coliseu dos Recreios. É aqui que o artista MTV Link pelo Talente lança a Don't Stop the Tour 2013. E a MTV é a televisão oficial. Inês, estamos aqui a passar, olhámos para ti. Se eu te convidasse para vir a seguir comigo conhecer o David Carreira? Ah, eu aceitava. Então estás convidado, vens connosco. Você já está a filmar? Um, dois, três. Lá fora temos meninas que vieram da Suíça, vieram de Paris, vieram de todo lá. Estão aqui desde as oito da manhã, algumas praticamente a dormir lá fora. Esta noite tudo pode acontecer, não é? Sim, não sei, ele entrega-nos o coração dele e nós entregamos o nosso e fazemos tudo por ele. Isto é praticamente uma enciclopédia do David Carreira, certo? Feito por ti. Pode-se dizer que sim. Eu acho que também tenho para aqui uma foto, eu com o grupo da MTV. Temos aqui uma menina muito especial, porque é da terra do David, certo? Certo. Que é? Paris. Temos aqui com um grupo muito especial que veio da Suíça para ver o David. Sim, claro, da Suíça de propósito, tirá-me as férias para estar aqui. Em dois anos a minha vida mudou completamente, ficas mesmo feliz por poderes fazer aquilo que tu gostas e as pessoas apoiarem-te nisso e conseguires fazer música, que é o mais importante. Quais são as expectativas para o concerto de hoje? É um novo concerto, completamente diferente, é o concerto que vai iniciar a digressão de 2013, com novos momentos, mais músicos, mais bailarinos. São bem danças, é? Sim. Faz lá aí um bocadinho para nós vermos. Eu acho que não consegues dançar tão bem como eu. Viste isto? O que é que estás a fazer? É MTV Dance, MTV Style. Ah, tá bom. Vem com pra ti, 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 vem com pra ti. Edmundo, o que é que achaste deste concerto? Fantástico. O David tem uma energia gigante e é um miúdo cinco estrelas, acho que ele tem uma aura especial. Achei emocionante quando apareceu o pai, depois apareceu o irmão e foi um momento bonito porque foi um momento espontâneo. Se calhar foi a primeira vez que ouvi os meus pais a dizer, estou muito orgulhoso de ti. Os meus pais estão orgulhosos daquilo que eu fiz, daquilo que eu consegui fazer e é muito bom, é muito bom. Forta paulso para ele. O concerto correu muito bem porque tenho muitas pessoas que trabalham comigo diariamente para fazer que o concerto corra bem. Agora Coliseu Barulho Bocavelera. Assista a melhor. Foi definitivamente uma honra fazer parte deste concerto e deste DVD. Não sabia que estava a ser gravado, mas também me sinto honrado fazer a parte dele. Eu acho que correu bem, ainda não perguntei às pessoas. Correu, correu. Nós estávamos lá. Mas é verdade, sem MTV, sem o pessoal que me tem acompanhado, os técnicos, os bailarinos, sem os músicos, não teria acontecido nada. Portanto, aproveito para agradecer. E vocês na MTV têm o MTV Link, que é para apoiar artistas portugueses e acho que é muito bom. O que é que achaste da MTV de fazer esta surpresa? Porque acabou por ser uma surpresa. Eu não estava nada à espera, sinceramente. Eu estive até a última hora em casa a pensar se vinha ou não. Mas adorei mesmo, não estava nem nada à espera. Eu agradeço. Foi uma noite fantástica no Coliseu de Lisboa. David Carreira deixa-nos muito orgulhosos da nossa família. MTV Link pelo talento. E começa aqui uma digressão que não vai parar. Obrigado!